Música Um grupo de manifestantes fez um ato público na Praça da Matriz em Porto Alegre. Faixas e cartazes com palavras de ordem defendiam os direitos sociais e a democracia. No Palácio Peratini, o chefe da Casa Civil, Márcio Biolk, recebeu os representantes do movimento. A preocupação dos movimentos não foge da preocupação do governo, que é a garantia do seu funcionamento, a garantia dos serviços básicos que o poder público tem que ofertar. Então o mínimo que a gente pode fazer é compreender, ter essa interlocução na medida do possível sempre aberta e utilizar essas demandas para também encontrar alternativas internas para que o governo possa encontrar saídas e garantir esses serviços.